Vai lá, Evandro, emenda aí, vai. Vai, vai, aqui. Vai lá. Entendi, vai. Ô, Diogoão, vamos lá, outra. Preso por roubo, policiais militares encaminharam a central de flagrantes também. O Anderson Tropez, olha o sobranão do rapaz, Tropez dos Santos, 32 anos. Nada contra, né, Diogoão? Porque você é ribeiro, né, Ruth, e tal, e tem Brevilleira, tem... Então, Anderson Tropez dos Santos, 32 anos, acusado de roubo. E já tinha passagens pela polícia por Maria da Penha, Diogoão. Maria da Penha, o que é, Diogoão? É, o cara cometeu algum crime dentro do ambiente doméstico. Mas esse cara levou uma costa. Bateu mulher, talvez, se fez fora. Mas levou um pau, viu? É? É, assim, assim, entre aspas, né, Diogoão? Mas de quem? Do povo. Do povo. Do povo, o povo. The peoples of the run, esse negócio aí.